Salve pessoal, já pegou seu cafezinho, essa batatinha, chegaram muitas novidades com relação ao patch 10.1, a nova temporada de World of Warcraft e muita coisa vai acontecer, coisas inclusive que a gente até espera que venham em expansões novas e tão vindo como é o tema que eu vou falar nesse vídeo. Eu e a Dorn estamos preparando vários vídeos de várias coisas que vão vir com a Season, mas esse primeiro vídeo vai ser sobre algo que eu considero muito importante, talvez uma das coisas mais importantes e que pode revolucionar todo o World of Warcraft, que é a mudança de como vai funcionar para você dar upgrade no e-level do seu gear. Vai mudar totalmente, coisas antigas não vão mais existir e parece complicado e é complicado, esse é o principal ponto negativo desse sistema, mas depois que você entende fica até que simples e eu também vou dar minha opinião e falar os prós e os contras desse sistema. Mas bora para o conteúdo que tem bastante coisa, coisa complicada para falar hoje e se você puder, cara, se inscreve no canal, dá like, compartilha o vídeo com os amigos, ajuda a gente demais. Bora para o conteúdo! Antes de complicar, vamos para os básicos. Primeiro, o que não vai mais existir com esse sistema? Aquele esquema que vai você upar os seus itens com bravura, você precisava ter explorador da pedra-chave, KSM, essas coisas não existem mais, você não precisava de pontuação para upar os seus itens, isso não existe, acabou. Outra coisa que acabou também são as moedas, não vai ter mais bravura, não vai ter mais aqueles sigils, não vai ter mais essas moedas de PV, vai ser tudo unificada em duas moedas que eu já vou conversar com vocês. Antes, o que você vai poder dar upgrade com esse sistema? Quais são os itens? São o seguinte, você pode dar upgrade para tudo, absolutamente tudo. Isso inclui item de raid, o que é uma grande vitória desse sistema e para quem raida, raid. E até para quem não raida, eu vou explicar porque isso é uma vitória. Então, raid é para equipar. E também, gear que você dropa de World Boss, de chefe mundial que está lá, aqueles chefes que ficam pelo mundo, item que você dropa de World Quest, tudo, tudo, absolutamente tudo, vai poder ser upado com esse sistema. As três exceções, as duas exceções, na verdade, são o seguinte, itens de PVP e profissão e item mítico de raid, porque o máximo que você vai poder upgrade é para o item mítico de raid, então não faria sentido. Mas, PVP e profissão não entram nessa, esses vão ficar a sistemas apartes, embora você vai ver também que a profissão também vai utilizar essas moedas, mas de uma maneira diferente. Tá, mas quer dizer então, Biblos, que se eu posso equipar, upar todos os itens, inclusive os itens de World Quest, eu vou só fazer World Quest, pegar esses itenzinhos para upar, e é isso, não preciso nem fazer mais raid, mas não é bem assim, e eu vou explicar o porquê. Apesar de você upar qualquer item, os itens agora, e agora vem um ponto importante, que pode complicar um pouquinho, mas é um ponto importante desse novo conceito de sistema, eles vão ter classificações, no caso dos itens PVE, e a classificação deles vão ser cinco classificações, vão ter itens explorador, itens de aventureiro, itens de veterano, itens de campeão e itens de herói. São cinco níveis de item, e cada nível de item, cada classe de item que a gente chama, vai ter oito upgrades, exceto a última, a classe de herói, que vai ter só cinco upgrades, mas todos os outros tem oito upgrades, e ela chega ao máximo. O que define o tipo de gear que você vai receber, é o e-level quando você pega o gear. Então aqui eu vou precisar usar uma tabela para explicar para vocês no Excel, esse Excel quem fez foi um youtuber chamado Soul Soul Breeze, ele autorizou que as pessoas utilizassem o Excel dele, muito obrigado esse youtuber, confere o canal do cara, ele é gringo e tudo mais, mas vale a pena, e o cara fez esse excelente trabalho, vai facilitar demais aqui. Eu mexi um pouquinho na tabela dele, mudei algumas coisinhas, fiz uma tradução, mas vai deixar muito mais claro. Olhando a tabela dele, a gente tem o item level do que vai dropar tudo isso, só lembrando galera, é uma estipulação, é uma expectativa, tá? Porque a gente não tem certeza se esse é mesmo o e-level, isso é tirado através do que a gente já tem ali no PTR para teste, e do que aconteceu na expansão anterior, tentar fazer algo parecido. E a gente vê, você vê aqui nas corzinhas no Excel dele, que a gente vai ter três níveis de itens de PVE, em cinza o explorador, em verde o aventureiro, em azul o veterano, em roxo o campeão, e em laranja a gente tem o herói. E vamos pegar para ver o primeiro o explorador. O equipamento de explorador tem do 1 ao 8 de nível, sendo que o 1 é 376 e vai subindo, 2, 379, 3, 382, 4, 385, 5, 389, 6, 392, 7, 395, até o máximo que o item de explorador 398 dropa, que aí vai ser o item level 398. Então vamos supor que você dropa num conteúdo lá numa quest, um item 376. Você vai poder upar ele até 398. Você vê que tem uma intersecção de level entre o explorador e o aventureiro. O explorador 5678 é igual ao aventureiro 1, 2, 3, 4. A diferença é que se você tiver um item 392 explorador, ele só chega a 398, que é o rank 8. Se você tiver um item 392, que é o nível 2 aventureiro, você vai poder colocar ele até 411. E como é que isso funciona? Se você dropar um item 385, ele vai vir nível 4 explorador. Só que sempre que você dropar um item 389, 392, 395, 398, ele não vem explorador. Ele sempre vai vir aventureiro. Então o e-level é que vai ditar. Se o e-level ele já pega em uma classe acima, você dropou um 389, ele vai vir como aventureiro. Para você upar o explorador, agora vamos falar sobre upar o item, né? Para você upar esses itens são duas moedas. As flightstones e os crests. Ainda não tem tradução, vamos ver o que eles vão traduzir, mas como é que funciona. A flightstone é a moeda base. Ela você usa para upar todo tipo de gear dos que eu falei aqui, exceto, claro, o de PVP e o de profissão. Ela é como se fosse o caos primevo aqui que a gente teve nas profissões. É bem parecido. Ela dropa de tudo e você precisa dela para upar sem nenhum time gate, sem nenhum cap máximo que você tenha que ter. Beleza, dropou você usou para upar. Ele é a moeda base para você upar. Só que quando você está no item de explorador, que você vê lá na tabelinha, o explorador ele não precisa de nenhuma crest para upar. Ele upa de nível sem você precisar gastar. Você só usa essa moeda que é a flightstone. Então, até o item chegar a 398 de level, que é o nível de explorador ou aventureiro 4, você não precisa de nenhuma outra moeda. É só essa moeda para você upar. A partir do aventureiro 5 ou do veterano, aí você vai precisar dos crests, que tem também 4 qualidades diferentes de crests e elas vão aumentando o nível que você quer. E aqui vamos olhar na tabela. Os crests são refinadores, são moedas extras que dropam. Essas moedas são, sim, limitadas. Ela tem um cap no máximo de 10 de cada uma por semana. Então, você não consegue upar mais de 10 de level com essas stones de uma vez. E elas vão dropar de vários tipos de conteúdo. Por exemplo, eu fazendo ali meu conteúdo, eu dropei um Drake's Crest, que é para upar o item de campeão fazendo a invasão lá do Firak. É uma invasão nova que vai vir, matando o boss que vem nela. Então, diversas atividades vão te dar essas stones, essas crests, desculpa, e você pode usá-las para upar. Bom, as crests funcionam assim. A weapon crest, que é a mais baixa, você vai precisar dela para upar do nível 5 de aventureiro até o nível 4 de veterano. E essa weapon crest, então, ela vai servir para upar os itens de 402 a 411. Chegou nisso, veterano 5 ou campeão 1, você vai precisar aí de uma outra crest, que é a Drake's Crest, que ela vai até o nível 5 campeão e o nível 1 herói. E chegou nesse nível, aí você precisa dar o Wyrmys Crest, que vai do nível 5 campeão até o nível 4 herói. E chegou no nível 4 herói, você vai precisar da última, que só serve para upar um nível, que chega do 4 ao 5 herói, que é o Aspects Crest, que é a mais rara de todas. Ela é uma só e vai upar só um nível, que é do 437 ao 441. Beleza, galera. A gente entendeu agora como que funcionam as moedas, as classificações dos itens. Agora, vamos falar propriamente do E-Level, para você ter noção de como é que vai funcionar o E-Level na Season 2 de Dragonflight. Pegando o E-Level, galera, vamos lá. A gente sabe, então, que masmorra heróica vai nos dar itens 385 e uma mítica 0 vai nos dar itens 398. Bacana, legal. E agora a gente tem que diferenciar as masmorras entre o que dropa na masmorra e o que vai dropar no grande cofre. Nisso a gente tem que para dropar o item 402, ou seja, o primeiro veterano, você vai fazer uma chave 2 e 3. Para dropar o grande cofre vai te dar um item 408. Então, uma chave 2 e 3, 402 na masmorra e Great Vault 408. Vocês podem ver toda a dinâmica de crescimento até que chega na chave 20, que é o nosso máximo. Ela vai dar um item 431, que seria um item herói 2. E esse item você pode upar com as moedas até 441 se você usar o Crest do Aspect, o Aspects Crest. E se você fizer uma 20, você ganha um item 447. Então, aqui vem conceitos importantes. Com essas moedas, as Flightstones e os Crests, você upa um item ao máximo de 441. Sendo que no Great Vault você pode dropar com uma chave 20, um item 447. Então, fazer uma chave 20 no Great Vault ou uma 18, uma 19, ainda vai te dar um level maior do que você fazer você upar o seu item com os Crests. Vai te dar um item e level 447. Você não consegue chegar a isso com um upgrade. E o mesmo vale para as raids. A gente vê que a raid normal vai dar LFR 402 e 411, normal 415 e 424, herói 420 e 437 e mítico 441 e 450. 441 é o máximo que você consegue upgradear, que vão ser os primeiros chefes do mítico. Mas, os itens 450, que são dos últimos chefes, você não consegue chegar de jeito nenhum upando o item. Ou seja, para você pegar o melhor item possível, que é o 444, 447 e 450, você tem que fazer mítica mais 20 pegar no Great Vault, você tem que fazer raid mítica matar os últimos chefes. Não tem outro jeito. Mas você consegue chegar ao primeiro nível de mítica upando os seus itens que você dropa. Agora vem a grande com esse sistema. Fazendo chaves de 17 até 20, ou pegando chaves de mais 11 até 20 no Great Vault, que eles precisam vir herói, ou se você fazer raid heróica. Ou seja, fazer raid heróica te dá a possibilidade de transformar o seu item heróico em um nível mítico, em um nível de raid mítico inicial. Ou seja, você pode dropar o teu item da raid heróica e ter ele em level mítico upando o item. Essa é a grande sacada desse sistema e é por isso que ele é legal. Só que esse sistema, pra quem faz mítica mais, tem uma coisa que pode parecer um downgrade. Se você fizer uma mítica mais 9, hoje com bravura, você pode upar esse item até o máximo, que hoje é 415, o máximo com bravura. Com esse sistema, não. Se você dropar um item da chave mais 9, ele vai vir campeão 1. Você consegue colocar o campeão 1 a 437, o que é bastante coisa, mas você não consegue chegar a 441, que é o máximo que precisaria do Crash de Aspectos. E se você fizer uma chave abaixo de 9, fazer uma 7, 8, 6, você vai ganhar um veterano de 4 pra baixo. E aí o seu máximo é 424. Então, chaves abaixo de 9, em teoria, os itens você não vai poder upgradear pra muita coisa. O que hoje, se você quisesse gastar bravura, isso é um pequeno detalhe, que eu não acho que vai incomodar quem faz mítica, porque, pelo menos no começo, pegar tanta bravura assim, porque eu não tinha o cap, não era fácil. Você não pegava item de mais 7, mais 6, mais 5 pra upar. Era raro isso acontecer. Então, eu acho que eu não vou atrapalhar tanto. Mas esse é, pra quem faz mítica mais, uma coisa ruim desse sistema. Mas por que eu acho que, pra quem faz mítica mais, esse sistema não vai ser tão ruim? Porque agora, você pode raidar heróico, não se preocupar com o mítico, e upar os itens que dropam do heróico pra nível mítico. Ou seja, você, em teoria, não tem tanta necessidade assim, de raidar mítico pra dropar os itens, que você poderia upar do heróico. Eu não vou me aprofundar, só que vocês veem também, que profissão, apesar de você não poder upar os itens, quando você vai criar, ou recraftar o item, eles também vão utilizar os quests e as flightstones. No caso, quando você vai fazer, por exemplo, um item de level 411 a 424, você não precisa de crash pra criar. Ele vai ficar como se fosse a infusão, realmente, que já existe no jogo. Agora, quando você quiser, quer fazer um 424 a 437, você precisa do rim crash, e se você quiser fazer, do 474 a 447, você precisa do crash, dos aspectos. Então, os crashes que dropam, eles ainda vão ter relevância também na profissão, só que de uma maneira diferente. Certo, galera. Agora que o sistema foi explicado, vocês puderam entender, espero que vocês tenham conseguido entender. Agora, vamos falar sobre o que eu acho sobre tudo isso. Primeiro, eu acho que esse sistema é uma grande qualidade de vida, uma grande vantagem, porque agora todo o gear pode ser upado. Só que você não vai fazer o World Quest, e achar que com esse item, você vai conseguir chegar a nível 1, até porque seria roubado demais. Só que, por outro lado, vamos supor que você está fazendo conteúdo mundial, e por acaso, você consegue dropar um item, que ele tem e level 405. e ele vai ser veterano 2. Cara, você consegue levar esse item a 424, o que é muita coisa. É um item que está operando uma chave 16 a 15. Então, você consegue, com itens mundiais, chegar ainda mais longe. Isso vai dar uma importância, ainda não vai ser tão importante quanto o Rei de Mithy K-Mais, mas vai dar sim uma importância para aqueles itens que você dropa no mundo, no conteúdo, o Pyed. Então, aumenta a importância desses itens. Além disso, Raid sempre teve um problema, que os itens heróicos, eles eram rapidamente trocados por item de Mithy K-Mais, de uma maneira que, por causa do e-level, a não ser que fossem itens que realmente fossem muito fortes, itens que tivessem algum proc especial, ou coisas do tipo. Isso não vai mais acontecer. Você pode só raidar, e ter e-level compatível com quem só faz Mithy K-Mais. Claro, se você fizesse Mithy K, você ainda teria mais e-level. Mas quem raid heróico, pode, só heroico, fica só no heróico, pode chegar a item level ainda muito grande, upando os itens dele de raid. Outra grande vantagem desse tipo de sistema. E, novamente, para quem raid a Mithy, porque quem só faz Mithy K-Mais, eu também acho que é um sistema de qualidade. Porque você pode fazer a tua heroica lá, de você não está afim de raidar pesado, faz a tua heroica, você pode pegar itens bis da raid heróica, que são bis para você, e, eventualmente, upar eles. Então, apesar de ter um downgrade lá no que faz Mithy K-Mais, porque se você fizer chave 8, 7, agora, você não vai conseguir upar até o máximo. Mas, por outro lado, você pode fazer uma raid mais de boa, e pegar os seus bis lá, e, com o tempo, ir upando, utilizando os Crashs. Lembrando que os Crashs, eles dropam de conteúdos muito difíceis. Não foi revelado onde eles dropam especificamente, mas eu imagino que o Crash de Aspecto, talvez tenha que fazer chaves mais 20, ou matar a boss mítico. Só que a questão é, que você pode fazer um ou outro. E aí, você pode pegar um item da raid heroica, fazer uma mais 20, por exemplo, sem raidar mítico, e upar, para um nível de item de raid mítica. As coisas encaixam melhores assim. Então, para mim, isso ficou melhor. Você uniformizou tudo, e eu gostei. Quais são os pontos negativos? O primeiro ponto negativo, é, o fato de ser complicado. Você viu como foi pesado explicar, precisou de uma, o Excel, que lá, que o Soul Brizzy fez. Pode ir a uma confusão. Mas assim, eu acho que é mais complicado, na teoria, do que na prática. Na prática, você vai ver lá, o item explorador, ou veterano, 1, 8, você vai saber quando você tem que upar. Eu acho que é mais complicado, de tentar entender, a princípio, do que quando estiver no jogo. Mas assim, claro que o nível de complexidade, desse sistema, pode ser um, uma broxada, para alguns ali. E uma outra questão, desse sistema, é aquela questão, do cara que faz Mítica mais, achar que, pô, agora o cara que faz Aide Heroic, vai ter os mesmos níveis que meu, e eu saí prejudicado. Mas eu já expliquei, durante o vídeo, que eu não acho, o cara que faz Mítica, ele saiu prejudicado, de fato, em teoria, pode até se ter saído, mas na prática, no que é real, realmente, você ficava fazendo chave 5, 6, para pegar o item lá, e levar o baixinho, e o pau com bravura, até o final. É raro essas situações, vamos ser sinceros, pode até acontecer, mas não é comum. Então assim, na prática, o que a teoria diz, que pode ser pior, não se concretiza, na minha opinião. Então é isso galera, para mim, esse sistema é uma vitória, espero que eu possa ter explicado, ele bem para vocês, se vocês possam ter entendido, estamos juntos sempre, até uma próxima, não esquece, like no vídeo, se inscreve no canal, ajuda a gente muito. Valeu!